O que é isso? Pra gente se beijar, tem uma luz no rio pra ninguém se confiar Pra lá do céu, tá mais dormindo, não É hoje que eu te pego e você não escava, não Vai no banheiro pra gente se beijar Tem uma luz no rio pra ninguém se confiar Pra lá do céu, tá mais dormindo, não É hoje que eu te pego e você não escava, não Eu te pego, eu te pego e 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 eu te pe Tomei um omitinho, vou beijar a sua voz Você não sou pra mim, você não sou acompanhada E o cara do seu lado que se lembra É a vida, você vai até a gente convidar Os casas aves, os sapatos, os seus amigos sorriar Vai no banheiro e a gente se beijar Pela luz do rio, pra ninguém responder Pra ver o seu local, mas não me enganas não É hoje que eu te pego e você não me escapa não Vai no banheiro pra gente se beijar Vem lá e escondem o lugar e escondem o lugar E a missão tá mais não me engano não É hoje que eu te pego e você não me escapa não Se eu pego não, meu peixe 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 não